Jesus não quer ser um subversivo, ele não quer atacar a lei pela lei. Ele apenas quer ajudar aquelas pessoas de coração tão fechado a reconhecerem que muitas das suas atitudes não condizem com aquilo que é a novidade do reino dos céus. Mais do que uma imposição de leis, é a vida que está em jogo. E Jesus é aquele que veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso aquelas pessoas ficavam observando se ele iria curar em um dia de sábado. O que é mais importante? Deixar que alguém morra, deixar que a vida se perca por apenas contemplar uma lei ou a partir da lei olhar também o valor da vida. É isso que nós precisamos, irmãos. Muitas vezes somos cristãos tão mesquinhos, tão tapadinhos. precisamos ter o coração e a mente em Deus, sermos cristãos de verdade, anunciar o reino de Deus e a vida para todos. Deus abençoe você.